Sou mulher empoderada, eu quero ver bater de frente É a gringa, é a gringa, bebê Mais nordestina do que nunca Sou mulher empoderada, eu quero ver bater de frente Eu sinto mesmo, mas eu sinto consciente Aça que vai me enrolar, tu tá muito enganado Sou mulher independente e não preciso de macho Super poderosa, te deixo de cara Eu não tô ligando, presta a tua marra Tu tá se assando, mas tu tá camado Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Super poderosa, super poderosa Eu não tô ligando, presta a tua marra Tu tá se assando, tu tá se assando Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Super poderosa, te deixo de cara Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Melhor que ele não existe, tá? É o que é o M1 Assunto, assuta liberada Mais um equipe de... Sou mulher empoderada, eu quero ver bater de frente Eu sinto mesmo, mas eu sinto consciente Aça que vai me enrolar, tu tá muito enganado Sou mulher independente e não preciso de macho Super poderosa, te deixo de cara Eu não tô ligando, presta a tua marra Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Super poderosa, super poderosa Eu não tô ligando, presta a tua marra Tu tá se assando, tu tá se assando Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Super poderosa, te deixo de cara Eu te taco, taco com a porra do meu rabo Melhor que ele não existe, tá? É o que é o M1 Assunto, assolta liberada Mais um é que explodiu Mais nordestina do que nunca